Olá, a presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para Quito, capital do Equador. Ela vai participar nesta sexta-feira da reunião de cúpula da Unasul, União de Nações Sul-Americanas. Chefes de Estado e de governo vão discutir vários temas, entre eles a possibilidade de os cidadãos dos países-membros circularem pela América do Sul apenas com um documento de identidade, sem necessidade de passaporte visto. A repórter Priscila Machado está no Equador e traz outras informações. No encontro, a presidência temporária do grupo será transferida do Suriname para o Uruguai. A liderança do grupo é alternada, de acordo com a ordem alfabética dos países. Um dos temas que será discutido aqui é uma maneira de facilitar a entrada e saída de cidadãos sul-americanos no bloco. O visto e o passaporte não seriam mais necessários. Seria suficiente apresentar o documento de identidade, algo que já acontece, por exemplo, entre os países do Mercosul. Do Equador, Priscila Machado. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. . . . Obrigado.